Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, glória a Jesus. Se você estiver perto de alguém que não tem a Bíblia, dá uma carona para o seu irmão, fica perto dele, para que nós possamos juntos ler a palavra do Senhor nessa noite. Quantos encontraram, digam amém. O título que frisa o capítulo 3, diz assim, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Versículo 1 diz, tudo tem, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, e tempo de curar. Tempo de... Tempo de derribar, e tempo de edificar. Tempo de chorar, e tempo de rir. Tempo de plantear, e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, e tempo de perder. Tempo de guardar, e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, e tempo de cocer. Tempo de estar calado, e tempo de falar. Tempo de amar, e tempo de aborrecer. Tempo de guerra, e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador, naquilo em que trabalha. Senhor Deus e Pai, tua palavra é eficaz. Fala conosco como tu queres, e que o teu nome seja glorificado, por intermédio da palavra reflexiva, nessa noite. Amém. Podês assentar? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, é uma das reflexões, que muitos já decoraram, já conhecem, e até mesmo a profundidade desse contexto. E o Senhor colocou no meu coração, a palavra reflexiva, baseada no texto que nós lemos. E o tema da mensagem, desta noite é, não pegue atalhos. Enfrente o tempo determinado, por Deus, em sua vida. Grave isso no seu coração. O tema da mensagem, desta noite é, não pegue atalhos. Enfrente o tempo determinado, por Deus, em sua vida. O texto que nós acabamos de frisar, foi escrito pelo sábio Salomão. Salomão, filho, do maior rei que Israel já teve, o rei Davi. Salomão já herdou de seu pai, um chamado especial, da parte do Senhor. Segundo a Bíblia, o sábio Salomão, na época, foi o homem mais próspero, mais rico que existiu, na face da terra, naqueles dias. Até mesmo porque, quando ele assumiu o reinado, já muito, muito novo, quando o Senhor o chamou, Deus não sabe a história, que ele pega mil cabeças de boa, e sacrifica ao Senhor, oferecendo ao Senhor, tudo que eles, tinham de melhor, oferecer ao Senhor. e a Bíblia diz, que na mesma noite, o Senhor, fala com ele, dizendo, Salomão, pede a mim, o que tu quiseres, e eu, te darei. O Senhor fez, uma proposta a ele, pede a mim, o que você quiser, e eu vou lhe dar. E a Bíblia diz, que Salomão, pediu a Deus, sabedoria, e conhecimento, do alto. Ele não pediu, conhecimento, e sabedoria, da terra. Porque, sabedoria, e conhecimento, da terra, é limitado. Sabedoria, e conhecimento, do alto, não tem limites. E a Bíblia diz, que através, da sabedoria, e do conhecimento, que o Senhor, deu a Salomão, Salomão, começou a prosperar, de uma maneira, desenfreada. De forma, que as pessoas, olhavam para ele, e viam, o agir, de Deus, em todos os sentidos, da vida, de Salomão. Salomão, ele, adquiriu para si, bens materiais, de uma forma, gigantesca. quem olhava, para o patrimônio, de Salomão, via, nitidamente, que ele, possuía, além, do que ele, havia pedido, ao Senhor, além, do que ele, poderia, imaginar, e ele, usufruiu, tanto, em bens, em ouro, em prata, em serviçais, ele, presenciou, todos, os detalhes, que um homem, terreno, pode presenciar, em obter, tudo, que a terra, tudo, que este mundo, tenha, nos proporcionar. Se nós, fôssemos, transmitir, aos dias, de hoje, Salomão, seria, o homem, mais, rico, da face, da terra. Salomão, ele, tinha, apenas, uma, preocupação, quando, ele, prospera, de uma, forma, extraordinária, havia, estado, no coração, dele, o desejo, de construir, o templo, ao Senhor. Só, que, quando, nós, paramos, para ler, as Sagradas Escrituras, o texto, do capítulo 3, de Eclesiastes, Salomão, escreve, inspirado, por Deus, agora, ele, está, destacando, através, de suas, experiências, terrenas, tudo, aquilo, que, ele, vivenciou, e, ele, está, concluindo, tudo, em, pequenas, palavras, mas, que, surge, de, grandes, efeitos, na vida, de, pessoa, na vida, de, qualquer, ser, humano, irmãos, me ouvindo, digam, amém, quando, Salomão, conclui, era o mesmo, que, ele, quisesse, dizer, que, todas, as, coisas, aqui, na terra, elas, passam, Salomão, tinha, ouro, tinha, prata, desfrutava, dos, seus, prazeres, ele, tinha, tudo, que, um, homem, terreno, queria, ter, mas, havia, um, vazio, no, seu, coração, ele, entendeu, missionária, Terezinha, que, tudo, tem, o, seu, tempo, determinado, ele, vivenciou, cada, tempo, por, isso, que, ele, começa, dizendo, assim, tudo, tem, o, seu, tempo, determinado, e, a, tempo, para, todo, todo, o, propósito, debaixo, do, céu, ele, já, inicia, dizendo, que, há, tempo, de, nascer, e, há, tempo, de, morrer, por, isso, que, o, o, tema, da, mensagem, dessa, noite, diz, assim, não, pegue, atalhos, porque, na, nossa, vida, olhe, para, Caterrena, nós, vamos, nos, deparar, em, algum, momento, da, nossa, vida, com, todos, estes, tempos, em, que, foram, frisados, nessa, passagem, bíblica, todos, esses, tempos, nós, vamos, vivenciar, queira, nós, ou, não, um, dia, esse, tempo, essas, qualificações, vão, chegar, para, nossa, vida, vida, eu, tenho, aqui, alguns, aspectos, que, eu, quero, compartilhar, com, os, irmãos, que, nós, precisamos, colocar, em, prática, nas, nossas, vidas, isso, é, se, quisermos, vencer, independente, de, qual, tempo, nós, estejamos, vivendo, em, primeiro, lugar, é, preciso, enfrentar, o, tempo, sem, pegar, atalhos, eu, vou, repetir, em, primeiro, lugar, é, preciso, enfrentar, o, tempo, sem, pegar, atalhos, eu, vou, explicar, olha, aqui, para, mim, de, repente, as, coisas, estão, bem, para, gente, de, repente, as, coisas, está, dando, tudo, certo, tudo, está, indo, conforme, a gente, esperamos, às, vezes, até, mais, do, que, esperamos, porque, tem, momentos, que, estamos, enfrentando, ou, diante, do, tempo, da, bonança, da, alegria, da, vitória, das, portas, abertas, tempo, das, conquistas, tempos, de, vencer, de, avançar, de, prevalecer, mas, de, de, repente, do, dia, para, noite, ou, da, noite, para, o, dia, surge, diante, de, nós, uma, situação, que, na, lógica, humana, é, impossível, de, ser, resolvida, as, coisas, elas, mudam, de, um, tempo, a, outro, tempo, nos, deparamos, com, um, problema, com, uma, diversidade, nos, deparamos, com, uma, situação, que, jamais, pensávamos, passar, às, vezes, até, de forma, irmão Adriano, que, a, gente, assiste, nos, noticiários, certos, casos, acontecimentos, e, a, gente, olhamos, e, dizemos, Deus, me, livre, que, isso, um, dia, aconteça, comigo, ou, com, a, minha, família, ou, com, a, minha, parentela, ou, com, os, meus, amigos, eu, repreendo, isso, às, vezes, chegamos, até, pensar, graças, a, Deus, que, eu, nunca, passei, por, isso, eu, nunca, vou, passar, mas, de repente, as, coisas, vêm, sobre, nós, e, aquela, situação, que, estava, tudo, bem, de repente, não, está, mais, bem, estamos, diante, de, um, grande, desafio, estamos, perante, uma, grande, provação, aqui, entra, um, grande, detalhe, é, preciso, enfrentar, o, tempo, sem, pegar, atalhos, porque, quando, deparamos, com, situação, como, essa, queremos, sair, daquela, situação, queremos, resolver, aquela, situação, desejamos, que, a vitória, chegue, o, mais rápido, possível, mas, a situação, só, muda, quando, o, tempo, determinado, por, Deus, for, concretizado, enquanto, o, tempo, determinado, ainda, não, concluiu, nós, devemos, que, enfrentar, um, certo, tempo, nós, enfrentar, a, certa, diversidade, nós, temos, enfrentar, aprovação, nós, temos, enfrentar, o, deserto, nós, temos, enfrentar, as, as, enfermidades, nós, temos, enfrentar, as, portas, fechadas, nós, temos, que, enfrentar, as, humilhações, nós, temos, que, enfrentar, os, não, da, vida, nós, temos, enfrentar, a, contremão, da, trajetória, que, vem, sobre, a, nossa, vida, e, isso, de, cabeça, erguida, querido, quando, o, tempo, da, diversidade, da, provação, do, deserto, vem, sobre, a, nossa, vida, não, tem, como, pegar, atalhos, o, que, atalho, bispo, já, viu, que, às, você, vai, trabalhar, e, a, parada, de, ônibus, está, uma, certa, localidade, e, para, você, chegar, até, a, parada, de, ônibus, você, tem, que, fazer, a, volta, em, toda, quadra, mas, de, repente, tem, um, terreno, baldio, à, sua, frente, e, você, para, não, dar, aquela, volta, toda, o, que, que, você, faz, o, que, que, faz, sonoplasta, pega, o, atalho, porque, você, quer, chegar, logo, você, quer, logo, na, vida, para, com, Deus, não, tem, como, pegar, atalhos, muito, menos, escapar, imagina, quando, nos, deparamos, com, uma, situação, que, não, está, no, nosso, controle, nós, não, temos, o, controle, da, situação, nós, queremos, sair, daquela, situação, mas, nós, não, conseguimos, e, eis, aí, uma, olha aqui, para mim, das, razões, de, muitas, pessoas, que, outrora, estavam, firmados, na, fé, com, Deus, hoje, não, estarem, mais, porque, no, dia, que, a, diversidade, veio, veio, no, dia, que, aprovação, veio, sobre, ele, ele, não, suportou, que, tem, gente, irmão, que, pensa, que, a, nossa, vida, é, feita, só, de, vencer, é, feita, só, de, avançar, é, feita, só, de, vitórias, é, feita, lembra, que, o, sábio, diz, tem, tempo, de, ganhar, mas, tem, tempo, de, perder, tem, tempo, de, estar, triste, tem, tempo, de, alegre, tem, tempo, para, tudo, aí, muitos, não, suportam, a, adversidade, quando, as, coisas, estão, tudo, bem, quando, coisas, estão, de, acordo, com, que, eles, querem, eles, estão, firmes, com, Deus, eles, estão, alegres, o, tempo, todo, eles, estão, sempre, à, disposição, mas, quando, as, coisas, começam, a, dar, errado, diz, não, peraí, eu, não, vou, mais, a, igreja, eu, não, vou, mais, congregar, eu, não, vou, mais, buscar, eu, mais, dar, o, meu, melhor, de, mim, para, o, senhor, e, muitos, saem, olha, aqui, para, mim, saem, do, propósito, do, processo, do, tempo, que, Deus, determinou, segura o fundo, só um pouquinho, olha, aqui, para, bem, baixinho, olha, aqui, para, eu, quero, que, você, entenda, uma, questão, quando, tempo, determinado, por, Deus, viesse, sobre, a, nossa, vida, se, você, tentar, fugir, do, tempo, determinado, mais, cedo, ou, mais, tarde, você, vai, ter, que, encontrar-se, com, ele, ou, você, passa, pelo, processo, hoje, ou, se, você, tentar, fugir, hoje, amanhã, ou, depois, você, vai, ter, que, enfrentar, esta, situação, a, questão, aqui, é, tão, forte, irmãos, olha, aqui, para, mim, que, quando, o, sábio, Salomão, diz assim, há, tempo, de, nascer, e, há, tempo, de, morrer, até, o, processo, do, luto, o, ser, humano, ele, tem, que, passar, e, tem, pessoas, que, fogem, do, luto, não, choram, quando, perde, um, ente querido, não, querem, expressar, a, dor, que, está, sentindo, não, quer, expressar, que, perdeu, alguém, que, tanto, amava, olha, aqui, para, mim, mas, se, esquece, que, há, de, nascer, mas, também, há, tempo, de, morrer, mais, cedo, ou, mais, tarde, se, Jesus, não, voltar, antes, para, buscar, a, sua, igreja, eu, você, e, nós, um, dia, vamos, nos, deparar, com, a, morte, vamos, nos, deparar, com, o, luto, batendo, a, nossa, porta, na, contramão, em, contrapartida, enquanto, tem, uns, que, querem, fugir, do, tempo, do, luto, tem, outros, que, querem, vivenciar, o, luto, para, sempre, e, se, esquece, que, o, luto, ele, não, é, para, sempre, ele, também, tem, o, tempo, determinado, já, viu, que, tem, que, perdeu, um, ente, querido, já, faz, 20, anos, mas, até, hoje, ainda, está, de, luto, já, se, deparou, com, alguém, assim, tem, mãe, que, ainda, chora, até, hoje, eu, não, estou, dizendo, aquele, sentimento, de, saudade, de, lembrança, do, amor, que, fica, das, lembranças, da, da, recordação, eu, estou, dizendo, que, tem, que, pegam, para, si, o, luto, para, sempre, não, consegue, viver, a, vida, parou, estacionou, no, tempo, não, se, alimenta, mais, bem, não, tem, mais, esperança, não, tem, mais, razão, de, viver, não, tem, mais, ânimo, não, tem, motivação, não, eu, perdi, alguém, eu, perdi, alguém, e, eu, estou, nesse, luto, eterno, querido, o, luto, tem, um, tempo, determinado, eu, volto, a, dizer, o, amor, que, está, guardado, no, peito, no, coração, as, lembranças, recordações, a, saudade, isso, é, normal, ninguém, tira, ninguém, apaga, agora, o, luto, tem, o, tempo, funcionado, por, Deus, deixa do jeito que dá, senão vai funcionar, é, por isso que Jeremias 23, 23, diz assim, portanto, assim, indaga, ó, Senhor, sou eu, apenas, Deus, de perto, olha aqui para mim, olha a pergunta do Senhor, só o grave, portanto, assim, indaga, ó, Senhor, sou eu, olha a pergunta do Senhor, sou eu, apenas, Deus, de perto, não sou eu, também, Deus, de longe, sabe o que ele está querendo, dizer aqui, eu estou sempre perto de você, sendo, sendo, Deus, mas, se em algum momento, eu estiver, de longe, eu continuo, sendo, Deus, Deus, pegue a reflexão da palavra, sabe o que ele está dizendo? não tem como você fugir de mim, diz o Senhor, não tem como você escapar, do meu propósito, do meu projeto, do meu tempo determinado, na tua vida, se a aprovação, veio até você, se o deserto, veio até você, não desista de lutar, mas, você vai ter que passar o tempo, da aprovação, esperando, aguardando, o tempo da vitória, chegar, Jeremias 23, 24, diz assim, pode alguém, esconder-se, em esconderijo, sem que eu, o observe, já falei sobre isso, outrora, porque tem crente, que quer brincar, de pico, esconde com Jesus, se eu me esconder, ninguém vai me ver, se eu me esconder, Jesus não vai me ver, se eu não querer oportunidade, ele não vai me ver, se eu não querer congregar, ele não vai me ver, se eu ficar em casa, ele não vai me ver, se eu não cultuar mais, ele não vai me ver, se eu for para o mundo, ele não vai me ver, ele vai e vai sim, Ele não apenas está vendo Como ele está acompanhando E ele está dizendo Volte para viver O tempo determinado Não tem como escapar Não tem como fugir do propósito O tempo está determinado Pelo Senhor Então queridos É preciso enfrentar o tempo Sem pegar Atalhos A minha vitória não chegou ainda Irmão A vitória vai chegar Espera Não desista Não é porque a vitória não chegou ainda Que significa que ela não vai Chegar O que você não pode fazer É querer pegar Espera o tempo Certo Não adianta tentar Avançar Tentar impulsionar Não Vai acontecer Segundo aspecto É preciso ter maturidade Para enfrentar o tempo Pois o tempo nos faz Amadurecer E crescer E tem coisas Irmã Que eu não consigo entender Como é que tem gente Que tem tantos anos De cristão E até hoje Não Cresceu E nem Amadureceu Que tem de menino Na fé Não é brincadeira Quando o indivíduo vai lutar MMA Olha aqui para mim Tem um deles Tem um deles que já entra No ringue assim Batendo na cara Já viu Já viu Tem uns que estão Batendo no peito Dando murro no peito Ele está dizendo para ele Sabe o que Rapaz Força Você tem que ser forte Você tem que impulsionar É para vencer É para conquistar Cabeça erguida Você está entrando na guerra Você não está entrando no berço Batalhas É vencidas No campo De batalha Batalha É vencida Lutando Perseverando Frente a frente Com a adversidade Não fuja do problema Não fuja do problema Não fuja É preciso Ter maturidade Para enfrentar o tempo Oh irmão Porque o tempo Nos faz amadurecer E crescer A lógica de Deus É tão clara Olha aqui para mim Que você nunca vai ver Uma manga nascer madura Já viu Já viu Não Conforme o tempo passa Você vai lá E ó Está verdinha Passa uma semana Você vai lá Está madurinha Irmãos Olha aqui para mim Não perca o foco da mensagem Toda atenção voltada para cá Se até a manga amadurece Até os frutos Tem que amadurecer Porque é que nós Não amadurecemos Até as plantas Crescem Porque não Crescemos O tempo Nos faz Amadurecer E crescer E só Olha para cá Para vencer Certos tempos É preciso Ter maturidade Para enfrentar O tempo 1 Coríntios Capítulo 13 Versículo de número 11 Diz assim Quando eu era menino Falava como menino Pensava como menino Quando eu me tornei um homem Deixei para trás As coisas De menino Irmãos Olha aqui para mim Quantos estão me ouvindo Diga amém Se eu chegar aqui na igreja E ficar lá na porta Brincando de carrinho Está certo É normal É normal A bispa chegar aqui Com a boneca na mão Brincando de boneca É normal Por que? Isso é coisa de Menina Menino Criança Quando a gente cresce A gente deixa as coisas Menino Quando a gente amadurece A gente deixa as coisas Oh, irmãos Oh, irmãos Maturidade Maturidade Para enfrentar Porque se a gente não amadurecer Quando os ventinhos Simples Virem Contra nós Como é que a gente Vamos conseguir Sobreviver As grandes tempestades Da vida Primeira Coríntios Capítulo 14 Versículo de número 20 Diz assim o texto Irmãos Não sejais Não sejais Infantis Não sejais o quê? Infantis Em vossa Maneira De pensar Os irmãos não abrirem não Eu vou repetir Irmãos Não sejais Infantis Em vossa Maneira De Pensar Porém Quanto Ao mal Quanto ao quê? Ao mal Sede como As Crianças Contudo Adultos Quanto ao Entende Vou te explicar Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Quando a questão Se referir A maldade Que vem contra Ou ao coração Do homem O homem Tem que Se comportar Se expressar Como uma Como uma Criança Como assim Como uma criança Criança não tem Maldade No seu Coração Criança Às vezes pode até Tá fazendo o que não pode Mas é por falta de Ense Lamento Vai aprendendo Quando a questão For Acerca de Maldade Aí sim O nosso Entendimento A nossa Visão O nosso Caráter A nossa Personalidade Tem que ser como Um de Uma Criança Inocência Sem malícia Olha aqui pra mim Sem maldade No coração Porque tem adulto Irmã Sebastiana Que ele já olha Pra pessoa Pensando Maldade Vou matar ele Eu vou pegar ele Eu vou acabar com ele Eu não gosto dessa irmã Eu odeio esse irmão Eu não suporto esse pastor Tem gente que é assim Agora quando a questão É a respeito De entendimento Aí nós temos que agir Contudo Como adultos Pessoas que tem Maturidade Eu quero Terceiro aspecto É preciso manter a calma E esperar O tempo passar Eu vou repetir É preciso manter a calma E esperar O tempo passar Quando um furacão Vem sobre os Estados Unidos Quando uma tempestade Se aproxima da Califórnia Olha aqui pra mim Qual é o decreto dado? Ninguém sai De casa Porque a tempestade Está Chegando E se a tempestade Chegar E se a prova Chegar E se o deserto Chegar E se a diversidade Chegar E se o problema Surgir E se a enfermidade Vem Tenha calma Espera O tempo Vai Passar Para você entender Além da lógica Deus está querendo dizer Provações Não é Para sempre Lutas Não é Para sempre Problemas Não é Para sempre Esta prova Vai passar Este deserto Vai passar Esta diversidade Vai passar Esta enfermidade Vai ter que sair Para que o nome De Jesus Seja Glorificado Mantenha a calma Parece Que não tem jeito Mas Deus Está dizendo Mantenha a calma Porque Ele Já está agindo Em seu favor Isaías Capítulo 40 Versículo 31 Diz assim Mas os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Submaram Com asas Como águias Correrão Não se cansarão Andarão E não se Fadigarão Os que esperam No Senhor Salmos 27 Versículo de número 14 Diz Espere No Senhor Seja forte Coragem Espere No Senhor E vai Isaías 33 Versículo 2 Diz Senhor Tem misericórdia De nós Pois em ti Esperamos Se tu A nossa A nossa Força Cada Manhã Nossa salvação Na hora Do perigo Espera No Senhor Aguarda No Senhor Descansa No Senhor Enquanto Enquanto a gente Dorme Ele não Dorme Enquanto a gente Descansa Ele não Descansa 24 horas Por dia Está agindo Em nosso favor Está trabalhando Em nosso respeito Ele trabalha Ele trabalha Ele trabalha de noite Ele trabalha de dia Ele trabalha de madrugada Nos livrando Cortando os laços Abrindo o caminho Para a gente passar Fica firme Salmos 38 Versículo 15 Diz Senhor Em ti Espero Tu Me responderás Ó Senhor Meu Deus Você pode dizer Para o seu irmão Espera Diga para ele Espera Diga A vitória Vai chegar Diga Mantenha calma Aleluia Aleluia Em quarto lugar Quarto aspecto É preciso Lembrar Que quem Está no controle Do tempo É Deus Quem está No controle Do tempo É Deus Conversa Bispo Olha aqui Para mim Conversa Que horas são Oito Oito e vinte e três Olha aqui Para mim Alguém consegue Segurar o tempo Se quiser Você pode parar Seu relógio Você tira a bateria Do relógio Agora eu quero Ver parar O tempo Ninguém consegue Parar o tempo Mas Deus sim Ele pode avançar Como pode Antecipar O tempo Porque o tempo Está nas suas mãos Eclesiastos Capítulo 3 Versículo 11 Diz assim Ele fez tudo Apropriado Ao seu tempo Também pôs No coração Do homem O anseio Pela eternidade Mesmo assim Ele não Consegue Compreender Inteiramente O que Deus Fez Olha aqui Para mim Vou te explicar Deus faz Tudo Conforme O seu Tempo Determinado Mas o Homem Não consegue Entender Olha aqui Para mim Como é que a gente Entende Quando um problema Vem sobre nós Eu entendo É Tem que vir O problema É normal Não A gente não entende A gente tem que ser sincero A gente aceita Porque não tem como Fugir da situação E o que que nos resta Diante de um momento Deus Nos resta Confiar Acreditar Esperar Nós Senhor Salmos Capítulo 46 Versículo de número 10 Diz assim Assim Diz Oh Senhor Eu não perdi O controle Da tua vida Está tudo No meu tempo Não há nada Atrasado Aquetai-vos E sabei Que eu sou Deus Não tem nada Fora de controle Não tem nada Atrasado Ele continua No controle De tudo O homem pode pensar Cadê o Senhor Que não chegou Para mudar Essa situação Cadê o Senhor Que não chegou Para colocar Um ponto final Nessa prova Querido Ele continua No controle Ele está no controle Ele não está Atrasado Ele não tarda Ele não falha Ele chega No momento Certo Na hora Na hora certa No dia Certo Deus sabe Trabalhar Deus sabe Trabalhar Segundo a Tessalonicenses Capítulo De número 3 Versículo 3 Diz assim Mas o Senhor É fiel Ele os fortalecerá Ele os guardará Do maligno João 10 28 Diz Eu lhes dou A vida eterna E elas Jamais Perecerão Ninguém As poderá Arrancar Das minhas Mãos O único Que pode dar A vida eterna Ao homem É Deus E ninguém Pode tirar Isso Do controle Dele Tudo é Por ele E para ele São todas As coisas Provérbios Capítulo 18 Versículo 10 Diz assim O nome Do Senhor É uma Torre Forte Os justos Correm Para ela Ela E ela Estão Seguras Se o Senhor É torre forte Quando o problema Vem a gente tem que correr Para onde? Para o Senhor Diversidade Veio Corra para o Senhor Não haja Na contramão Do tempo A Bíblia Diz Há tempo De nascer E há tempo De morrer Tempo De plantar E tempo De arrancar O que se Plantou Eu quero Frisar Ao teu Consentimento Ao teu Coração Olha aqui Para mim Que aquilo Que nós Plantamos Hoje Querer Queira Nós Ou não Vai chegar O tempo De Colher O tempo De colher Vai chegar Porque tem Tem gente Que pensa Assim Eu faço O que eu Quero Da forma Que eu Quero Da maneira Que eu Quero Na visão Que eu Quero E pensa Que não Vai dar Nada O Senhor Está só Observando Quando o Jonas Fugiu Quando o Jonas Fugiu Querendo Debratar Quando ele Chega Em Jope Deus Foi só Olhando As Descidas Dele Vai Jonas Mas depois A gente Acerta As contas Depois A gente Coloca Os Pingos Nos Isso Está entendendo O que Deus Está querendo Dizer Não Adianta Plantar Mágoa Plantar Rancor E querer Colher Amor Não Adianta Não Adianta Plantar A ira E querer Colher Vitória Não Adianta Tem coisa Irmão Que você Tem que Plantar Para você Colher Porque Como é Que a pessoa Planta Maldade E quer Colher Bondade Como é Que a pessoa Trata O seu Próximo Mal Trata As pessoas Com Ignorância Com indiferença E quer Ser tratado De uma Forma Amorosa Chega O tempo Da colheita Gente Não Tem como Escapar Tudo Aquilo Que Façamos Na terra Seja De bom Ou seja De mal O tempo Da colheita O dia Vai Chegar 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 Aramai Orem Cantalabás É preciso Rever Os nossos Conceitos E fazer Uma análise Em quais Sementes A gente Está Plantando Tem gente Que está Muito voltado Para a semente Do pecado A semente Da carnalidade A semente Da prostituição A semente Da lascívia A semente Da pornografia Vai chegar Vai chegar Um dia Em que Deus Da Bíblia Vai dizer Meu filho Senta aqui Porque o tempo Da colheita Chegou O dia Do juízo Final Está vindo A igreja Há tempo De plantar Mas há Tempo De Colher A tua Ignorância Deus está falando Com alguém aqui A tua Ignorância Um dia Vai bater De frente Com você Se hoje Você trata Alguém mal Um dia Alguém vai Tratar você Mais mal Ainda É a lei Da semeatura Se você quer Fazer indiferença Humilhar As pessoas Te prepara A humilhação Vai vir Sobre você Se você Não perdoa Se você Não abraça Se você Não libera Perdão Um dia Isso vai vir Sobre a sua vida É dura Esta palavra Mas é o que Deus está dizendo Nessa noite Eu não estou Julgando Ninguém A Bíblia diz Não julgues Para não ser Julgados Eu estou dizendo Conforme a Bíblia A Bíblia diz aqui Que há tempo De plantar E há tempo De colher Em outra passagem O Senhor disse Ao homem Não se deixe enganar Porque tudo Que o homem Semear Um dia Ele Sei fará Seja bom Ou seja Mal A gente Precisamos entender Que a gente Precisamos plantar Na mesma proporção Que nós queremos Colher Tem gente Que nem gosta De plantar E quer colher Sabia que tem Ser humano Que é assim Não planta nada Não semeia nada Não abre o coração Para nada E quer Deus me dá Deus me dá Deus me dá Deus me dá Irmão O Senhor Não é papai noel A Bíblia diz que ele Dá a nós Além do que pedimos Pensamos Ir Imaginamos Mas nós Precisamos Abrir o nosso Coração Para ele Há tempo Há tempo de matar E tempo De curar Há tempo De matar Então vou sair Matando os outros Não Não é esse O sentido da coisa Há tempo De matar A carne E fortalecer O espírito Muda um pouquinho O cardápio Em vez de fazer Churrasco Todo final de semana Faz churrasco Em um No outro Faz consagração Oração Jiju Mata a carne Aí quando chega Na igreja Não sente a presença De Deus Aí diz A igreja está fria A pregação Foi ruim O pastor Não gostei Da mensagem Eu não estou gostando De nada Querido Quem faz o culto É nós É eu É você Nós precisamos Nos encher Da presença De Deus Tem crente Que não compartilham Um cartaz Da igreja Da obra Da obra Mas no dia Que o time De futebol Ele vai jogar Ele coloca Panfleto Ele coloca Cartaz Ele marca Os amigos Ele veste A camisa Ele tira foto Ei querido Está no tempo De mortificar A carne A carne materialistas, as coisas terrenas e se voltar para as coisas de Deus, porque um dia isso aqui pra mim um dia o tempo da colheita vai chegar tempo de matar matar a carne, fortalecer o espírito, é tempo de matar certas amizades que está te atrapalhando crescer na presença de Deus matar como? se distanciar se afastar, porque aquilo que não soma, acaba sumindo aquilo que não vem pra trazer um crescimento um progresso aquilo que não vem pra contribuir pra tua vitória pra tua conquista, pro teu avanço aquilo que quer te atrasar, quer te colocar pra baixo, quer te diminuir, quer fazer você perecer, você não deve compartilhar com isso eu já estou terminando há tempo tempo de curar tempo de derribar e tempo de edificar a bíblia fala que a mulher sábia ela edifica a sua casa eu vou mais além a mulher sábia, ela não edifica apenas a casa dela, ela olha pra cá ela edifica a rua onde ela mora, os vizinhos aonde, está entendendo? na faculdade ela edifica no trabalho ela edifica as pessoas olham pra ela e vê Deus na vida dela vê o brilho do Espírito Santo na vida dela na mesma proporção um homem não vai escapar um homem que edifica a casa ele tem que edificar lá na rua na onde ele mora ele tem que edificar no trabalho como é que é você no trabalho? eles olham pra você e dizem esse homem edifica? essa mulher edifica? ou este homem envergonha o povo de Deus? ou essa mulher envergonha o povo de Deus? eu estou trazendo a palavra reflexiva nessa noite aos nossos corações é preciso entender que há tempo pra tudo há tempo de chorar e há tempo de rir aproveita o tempo de sorrir aproveita o tempo de sorrir tem gente missionária Terezinha que sorri até demais ri da desgraça na vida dos outros ri da vida do irmão que está na prova ri da vida da irmã que não tem condições financeiras pra vir com a roupa nova pra igreja tem gente que ri de todas as coisas a Bíblia fala que nós devemos rir mas é de alegria na presença de Deus porque se você não aproveitar o tempo de rir não se esqueça que o tempo de chorar vai chegar vai chegar isso vem pra todos pra rico, pobre negro, branco, pardo pra magro vem pra todos todas as qualificações todos os patamares todos os graus todas as classes financeiras o tempo de chorar um dia chega tempo de plantear tempo de que? plantear pranto tem tempo tem tempo tem tempo você vai chegar na igreja você vai estar nos prantos chorando ninguém vai entender nada é um tempo que você está passando com Deus mas a Bíblia fala que também tem tempo de saltar sabe o que é tempo de saltar? é saltar de alegria você olhar e ver o irmão está pulando está saltando até a gente falar esse irmão está explosivo até demais não irmão é a alegria que está no coração dele ele não pode se conter porque ele já está cansado e vê o seu tempo de tanta luta de tanta angústia de tanta aflição de tanta aprovação que quando o tempo da bonécia chegou ele não aguentou ele saltou ele pulou ele adorou na presença de Deus tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras isso aqui é muito forte esse tempo de espalhar pedras não é para a gente pegar as pedras e tacar no nosso irmão o que é que pode ser definido em espalhar pedras? é você espalhar o seu legado aonde você passa as suas palavras o seu comportamento a sua atitude às vezes eu fico espantado com certos cristãos irmão não estou falando de ímpio digita cada palavrão no facebook está conversando com a pessoa ele solta 3, 4 palavrões em seguida você fica de boca aberta olhando pensando misericórdia o que é isso? são pedras espalhadas a Bíblia fala que da nossa boca só pode sair palavras que edifica que traz edificação porque os nossos lábios são puros o Senhor purificou o Senhor santificou lembra do profeta Isaías quando ele teve encontro com o Senhor no templo ele diz ai de mim Senhor e sou um homem impuro de lábios impuros estou no meio de um povo impuro e os meus olhos viram o Senhor ele reconheceu a imperfeição que havia nele mas a Bíblia diz que o anjo pegou uma brasa viva tirada contra nós e veio e tocou nos seus lábios e toda a imperfeição impureza foi retirada há tempo há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar há tempo de buscar e há tempo de perder o configurado aqui da palavra há tempo de buscar pode ser o tempo de ganhar mas a Bíblia diz que também tem tempo de tem tempo de perder entenda que a nossa vida não é só de ganhar vai ter momentos que Deus vai nos fazer perder para nos fazer ganhar depois lembra de Jó Jó perdeu quantos filhos quantos filhos Jó perdeu dez o que que Jó perdeu os bens a fazenda a riqueza Jó perdeu a saúde ficou leproso mas quando ele abriu a boca não foi para murmurar para questionar a Deus ele diz Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor Jó perdeu Jó perdeu a Bíblia diz que a dor de Jó foi tão grande quando os filhos de Jó morreram que os seus amigos não tinham uma palavra sequer falar com ele de tão profundo era a dor mas no capítulo 42 de Jó a Bíblia diz que Jó ganhou Deus Deus restituiu em dobro tudo quanto antes Jó possuía porque Jó sabia perder mas também sabia ganhar Jó não sabia apenas ganhar Jó sabia perder também nem sempre quando perdemos alguma coisa é sinal de que Deus virou as costas para nós tem gente aqui que vai perder amizade tem gente aqui que vai perder emprego que é isso bispo está profetizando o contrário não estou falando porque Deus está mandando eu falar Deus prefere você perder esse emprego que depois que a porta abriu foi uma porta de escape para você e para o mundo Deus prefere ver você perder o emprego do que perder a sua alma a sua não estou profetizando o contrário mas Deus está falando profundamente com alguém aqui Deus vai te arrancar de lá porque tem alguma coisa te contaminando lá e você não está tendo potencial para enfrentar e dizer não mas quando perder se você entender o agir de Deus Deus vai te fazer ganhar e a porta que ele fechou depois ele vai abrir uma maior e melhor para a glória do seu santo nome não é biquês há tempo de guardar e tempo de deitar fora ou seja tem tempo de jogar tem muita coisa que a gente guardou na nossa trajetória cristã que está chegando o tempo que o senhor está dizendo isso aqui está te atrapalhando isso aqui está impedindo a tua comunhão comigo joga fora mas como é que eu vou jogar fora bispo tem gente que está pensando vou ter que jogar o celular fora eu vou ter que jogar o computador fora não o senhor está dizendo lá tem o nome escrito lixeira joga na lixeira joga fora deleta apaga tira esse negócio da tua vida porque está matando a tua fidelidade com Deus está pagando o brilho do Espírito Santo que habita em voz joga fora tira da tua vida tira do teu caminho tira da tua estrutura tudo aquilo que está tentando contaminar você tira fora tira não 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 eu acho que você não entendeu o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer joga fora a impureza joga fora o que está guardado joga fora o que está escondido porque o Deus da Bíblia quer entrar na tua história quer mudar isso está deteriorando você meu irmão isso está fazendo você diminuir ao invés de crescer isso está apagando a maturidade que Deus quer depositar sobre a tua vida e Deus marcou este culto da palavra reflexiva para te dizer hoje vai acontecer faxina na tua casa no teu trabalho no teu pendrive no teu celular no teu bar apaga o grupo perca as coisas momentâneas mas não perca o que Deus reservou para você na eternidade terá março há tempo de rasgar e tempo de cocer tempo de estar calado tempo de estar já estou terminando quer um conselho quando não souber o que dizer fique em silêncio está difícil demais não sabe o que dizer tenha o tempo de ficar em silêncio tenha o tempo de calar não questione não murmure não contenda com Deus não vai brigar não vai tirar satisfação com ninguém viva o tempo de ficar calado ainda que as pessoas não entendam e olham para você e dizem está calado porque tem alguma coisa errada ela está calada eu não estou entendendo ela não é assim ela não é de ficar calada ele não é de ficar calado mas entenda que vai chegar o tempo de vai chegar o tempo de falar porque tem gente irmão que a benção nem chegou ainda ele já quer falar a porta do emprego nem abriu ainda ele já quer contar irmão tem coisas que você tem que contar no momento certo vai acontecer e quando abrir a boca para falar vai ser para contar o testemunho do que Deus fez na tua vida do que Deus fez na tua casa e o diabo e os demônios vai ter que escutar vai ter que ver entender que Deus estava trabalhando no tempo determinado na tua história tempo de amar tempo de aborrecer grava o que eu vou te dizer tempo de amar tempo de aborrecer não tem negócio de tempo de não amar mais não não existe isso não eu não amo mais ela o tempo passou de eu amar se é conversa fiada é porque está de olho em alguém é porque está com outra proposta está com outra intenção está entendendo tempo de amar tempo de aborrecer nós somos seres humanos nós passamos por isso já estou terminando tempo de guerra e tempo de paz eu quero finalizar a palavra de Deus nessa noite dizendo para você quando você vê alguém no campo de batalha pegue as armas deixe o conforto deixe a caminha quente deixe o travesseiro quentinho deixe a coberta deixe a própria vontade o próprio ego as próprias intenções os próprios quereiros e vai para a guerra com o sermão porque se a paz está na tua casa se a paz está na tua vida se a paz está com você te prepara essa paz aí ela tem um tempo determinado enquanto estiver aqui tem quando chegar lá em cima acabou a guerra é só paz é terra mas mas enquanto tiver aqui na terra meu irmão o tempo da paz é determinado e quando você vê alguém vivendo o tempo da guerra pega as armas e entra com ele na guerra vença lute a guerra como se a guerra fosse sua a bíblia fala que nós temos que lutar a luta do nosso irmão como se fosse a nossa luta sentir a dor do nosso irmão como se fosse a nossa dor porque hoje é o irmão e a irmã amanhã pode ser eu pode ser você a gente não pode ser de vista grossa tem gente até que sabe a luta do irmão a prova da irmã mas diz não é problema deles comigo está tudo em paz tudo há um tempo determinado por Deus há tempo de guerra e há tempo de paz viva o tempo de Deus na tua vida faça a vontade de Deus na tua vida viver seus propósitos de Deus para tua vida porque é tempo de eu e você e nós nos entregarmos por completo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e mostrarmos para o mundo que eu e vocês e nós somos diferentes cheios e cheias cheios e cheias cheios e cheias da glória da glória da glória da glória desse Deus eu vou finalizar dizendo para você não pegue atalhos enfrente o tempo determinado por Deus em sua vida eu já me deparei com certos tempos que eu olhei e falei Senhor se tivesse um buraco eu cavava eu entrava tento me escondia dentro dele mas o Senhor disse não 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 entrar em buraco nenhum você vai enfrentar o tempo determinado por Deus o Senhor não colocaria esta palavra no meu coração por acaso eu não sei o que você está enfrentando eu não sei o que você está passando mas o Senhor manda te dizer nessa noite que é o tempo determinado esta prova esta luta esta diversidade está com os dias contados o tempo da vitória vai chegar o tempo da honra vai chegar o tempo da conquista vai chegar enquanto não chega continue perseverando você pode dizer amém coloque a mão no teu coração nós vamos orar aonde você estiver feche os teus olhos o Espírito Santo de Deus te envolve nessa noite ele não quer perder você para Satanás o Senhor Jesus não quer perder você para o mundo o Senhor Jesus não quer perder você para as propostas mundanas não 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 ele marcou esta noite para te dizer eu te amo filho meu e tenta que eu estou trabalhando no tempo o tempo não trabalha por si próprio sou eu Deus que controla o tempo assim como controla as estações o que tu passas é para a glória do nome do Senhor Jesus Espírito de Deus Pai Celestial a tua palavra foi ministrada aos corações nessa noite meu Deus terrema da tua presença sobre a tua igreja fortalece ao Pai cada um dos teus filhos nessa noite não permita ao Pai que algum deles venham a desistir a parar no meio da caminhada Senhor cobre teus filhos com teu sangue com a tua proteção com a tua provisão celestial Pai nós estamos convictos e confiantes de que a vitória já está às portas e nós acreditamos no teu poder no teu milagre na tua soberania Senhor vai de encontro o teu filho a tua filha neste momento cobre ele com tua proteção derrama sobre ele a tua graça o teu refrigério a tua presença o teu amor a tua unção o teu poder e restaura com teu querer e com a tua vontade é o que nós te pedimos e profetizamos nessa noite para a glória do teu santo nome em nome de Jesus amém e amém você pode dizer amém senta só um pouquinho nós já vamos terminar para a glória a glória O que é isso?